E novos informes indicam que James Gunn perdeu completamente a linha com o orçamento do seu Superman. Vamos falar sobre isso depois da vinheta? Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta e se é mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por clicar nesse vídeo e vem ser membro do 4 Coisas e ajudar a financiar um novo 4 Coisas, o quadro que deu origem ao nome desse canal. Você consegue isso sendo membro. Tem um botãozinho aqui embaixo. Seja membro, você colabora com o canal a partir de R$2,99, um preço simbólico, só mesmo pra trazer o 4 Coisas de volta, que vai ficar disponível primeiro para os membros. Bora então falar de Superman, que não é mais Legacy. Superman. Informes, rumores apontam que o filme já tá custando mais do que deveria. O filme já tá chegando num nível Zack Snyder de produção. E que é preocupante. E que pode ser que o universo compartilhado de James Gunn já comece dando prejuízo a partir daí. Era só o que faltava. Os caras decidem fazer um reboot total pra enxugar a folha de pagamento. Esse foi um dos motivos. David Zesler olhou e falou assim, olha, isso aqui tá muito caro. Esses atores aqui tão ganhando demais. Olha o salário do menino aí em Kevin. Olha quanto ele quer pra voltar. Não dá. Vamos ter que rebutar. Então não foi só a história que tava rocambolesca, perdida, largada, solta no espaço. Também tem uma questão ali de estratégia financeira da empresa. Vamos enxugar. Vamos fazer uma parada mais centralizada, mais verticalizada, com controle dos gastos de cada estúdio. Vamos trazer tudo pra dentro de um guarda-chuva só, que é a DC Studios. E aí a gente vai ter mais controle do que tá gastando e controle do que tá entrando. Porque antes era aquilo, né? Chegava com um sorrisinho e ganhava um filminho. Então distribuía as propriedades pra quem quisesse fazer filme. Não é assim que funciona, é assim que a banda toca. Pelo menos na batuta do David Zesler. Então uma das coisas que o David Zesler mais fez quando ele chegou na Warrior Discovery, né? Quando fundaram a Warrior Discovery e ele virou CEO, foi cortar custo. Nessa o filme de Super Gêmeos dançou. Nessa o filme da Batgirl dançou. Nessa série saíram do catálogo da HBO Max. Nessa séries da DC foram parar em outro serviço de streaming pra poder faturar um pouco mais. Nessa cancelou Superman e Lois. Nessa fechou a CW. E agora o cara vai liberar o gasto dos tubos, meu filho. O James Gunn pode gastar à vontade que esse aqui é o Superman, pô. O Superman é nosso. Pra começar que o Superman nunca deu uma grande bilheteria, hein? O Homem de Aço, que também foi uma reintrodução do personagem. O Homem de Aço foi o começo de um novo universo compartilhado. E deu no que deu. Não deu o bilhãozinho que eles queriam. E nem quando chamaram o Batman para ajudar, deu o bilhãozinho que eles queriam. Dando início ao problema todo. Que virou o DCU. O Superman não é filme pra dar um bilhão de dólares. Eles podem até construir o fenômeno e, na surpresa, dar um bilhão de dólares. Mas eu acho que ninguém deveria estar com expectativa nesse momento. É um filme de origem. É um filme que vai introduzir um novo universo compartilhado. Muito próximo do anterior. Vai, aos poucos, engateando. Vamos lembrar que a Marvel não fez sucesso de primeira. Não foi construída em um dia. A Marvel só atingiu o ponto de auge em Vingadores. E logo depois, no Homem de Ferro 3. Que aí foi bilhão em cima de bilhão. Até lá. O Homem de Ferro foi muito elogiado. Mas foi um filme com uma bilheteria modesta. O Incrível Hulk já não tinha feito boa bilheteria. Capitão América não fez boa bilheteria. Thor não fez boa bilheteria. Nenhum dos filmes de origem dos Vingadores foi um estouro, um fenômeno de popularidade. A coisa foi construindo-se. Até chegar no nível de maturação. Não dá pra esperar que vai estourar a boca do balão um bilhão de dólares no Superman. Eu acho que tá indo bem. Eu acho que eles estão construindo um hype legal pro Superman. Com controle, com calma. Sabendo o que tá fazendo. Tem o James Gunn, que eu quero experiente. Já passou por tudo. Nessa vida. Então, a perspectiva é boa. Mas, segundo esse rumor, o filme já tá estourando 300, 350 milhões de dólares. 300, 350 milhões de dólares. É o valor de um filme de Liga da Justiça. É quanto custaria a Liga da Justiça do Zack Snyder se não tivesse custado 600 milhões, né? Aí você coloca 350 milhões mais o marketing, esse time vai ter que fazer 800, 900 milhões pra poder se pagar. Se contar só as bilheterias. Fica uma situação complicada. Começa a virar um investimento de risco botar dinheiro nesse filme. Daí eu acho que esse rumor existe mais pra preocupar, pra gerar uma indignação, do que propriamente falar uma verdade. Porque a gente não tem controle desses orçamentos, a gente não tem essa informação. Quem tem essa informação é o Peter Cephal, que tá produzindo. O James Gunn. Eles têm a ideia de quanto tá custando. Nenhum insider tem. Ouviu falar e tal. E pro filme ter estourado 350 milhões de dólares. Tanto com um elenco que é praticamente iniciantes. Tá aí nesse dinheiro pra onde? Tá gastando com o quê? Que já vai chegar a 350 milhões de dólares. Vai fazer o quê? A ideia toda era fazer o filme mais modesto. A ideia toda era transformar o DCU em um universo sustentável. Por que que de cara vão estourar a boca do balão? Pô, tão fazendo série das Amazonas porque não pode usar Mulher Maravilha. Tão fazendo série dos Lanternas Verde, policial na Terra, porque não pode fazer uma palavra galáctica. Waller. Um monte de série, pô, que... Baixo custo. Vão fazer isso tudo e torrar 350 milhões de dólares no Superman? E se tiver reshoot? Vai custar quanto? 500? E o marketing vai ter que ser pesado. Porque vai ter que reintroduzir o Superman. Vai ter que reintroduzir o interesse do Superman. Isso tudo custa caro. Então é um processo delicado. Mas eu não acho mesmo que esse filme está custando isso tudo. Não está custando isso tudo. Esse filme deve estar... Assim, expectativa mais... Mais alta. Teto deve ser 200 milhões. Mas não vai passar disso. Não pode passar disso. Passar, para que passar. Vai dar uma lenha aí. Uma outra greve. Uma outra pandemia. Sei lá. Mas... O Dave Zesler jamais... Com todo o histórico dele desde que assumiu. Jamais ia autorizar que um filme, seja qual for, seja de que personagem for, custe 350 milhões de dólares. Impossível. Esse filme já estaria cancelado. Jamais assinaria esse orçamento. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar que com o tempo a gente vai pegando mais informações e vai confirmando. Se realmente esse filme custou essa fábula ou não. O que você acha? É muito? Escreve aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco a gente vai de volta com mais assuntura pop. Depois da vieta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho